Música De acordo com uma pesquisa norte-americana, portadores de síndrome de Dow tem até 10 vezes mais chances de serem contaminados pelo novo coronavírus. Outro estudo aponta que os adultos com mais de 40 anos são mais susceptíveis ao contágio por causa do Covid-19. Sensível aos números e aos casos como o da morte de uma jovem de 20 anos em Gaspar, no Vale do Itajaí, por causa da doença, o deputado José Milton Schaeffer utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para fazer um apelo para que esse grupo seja prioritário na vacinação. De acordo com o parlamentar, é possível realizar a imunização de portadores da síndrome e evitar que os números de casos entre eles aumentem ainda mais. Uma pessoa com Dow, o envelhecimento dela é muito precoce. Então, não dá para seguir essa tabela atual da idade, porque para a pessoa com Dow ela não tem valor. É diferente de uma outra pessoa sem síndrome de Dow. E as questões cardíacas, pulmonares e outras da pessoa com Dow a tornam muito vulneráveis. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto